Vídeo de hoje, eu decidi fazer uma casa mal assombrada no Minecraft Irmandade. Na realidade, aqui na Vila Varza, eu tenho vários amigos que moram aqui e tem suas próprias casas. E tem de tudo mesmo. Tem desde uma casa que é totalmente invisível ou era, né? Até uma casa dos Simpsons, uma casa Enderman, uma casa do Amogos e outra que é até um Pokémon. Sem falar nessa casa aqui que eu nem sei dizer o que ela é. Ou do restaurante do Five Nights. Basicamente tem de tudo. Porém, tem uma coisa que eu não tenho ainda. Nós não temos nenhuma casa do Rock, uma casa mal assombrada. Uma casa maneira, que eu possa esconder várias coisas no futuro. Então, no vídeo de hoje, eu vou pegar a minha casa de coelho dourado, que é gigantesca. E vou fazer uma decoração totalmente mal assombrada nela, muito da hora. Então, se você quer ver isso, como vai fazer o meu projeto, é muito importante que você se inscreva no canal aqui embaixo. Assista o vídeo até o final para ver como ficou e a reação do povo. E deixa o gostei no vídeo. Gostei, a forma de mostrar o seu canal do Lajota. Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo, vamos? Bom, que muitos de vocês sabem que eu tenho uma casa de coelho dourado aqui no Minecraft. Esse coelho dourado. É fato que todo mundo sabe disso. E como eu falei, desde que eu vim aqui para a Vila Varza, eu quero que aqui seja a minha casa. Então, hoje é o dia. Vou dar uma arrumada aqui. Ainda não superei o fato do Pedro que você fez um laboratório debaixo da minha casa. Mas, de qualquer forma, já que aqui é a Vila Varza, não tenho por que eu fazer uma casa normal. E eu podia até fazer uma decoração medieval só para deixar o povo da Vila Varza meio brava. Mas, eu pensei assim, mano, tu olha para o coelho dourado, o que tu pensa? Tu pode pensar, uma casa medieval, uma casa moderna. Quem sabe até uma casa voltada para o amarelo ou para o coelho dourado. Mas, para quem conhece, o Dark Liquid do coelho dourado era uma coisinha meio macabra. Então, vamos fazer uma casa assombrada. Por que não? Na realidade, eu vou contar para vocês. Eu estava conversando com um Apu sobre como eu queria fazer o meu quarto aqui em cima. E eu estava com algumas dificuldades para fazer a escada da minha casa. O Apu começou a me ajudar a fazer a escada. E, daí, ele estava zoando uma decoração que estava toda preta do Rock. Ele falou que minha casa era gótica. E, daí, eu falei, vamos fazer então a casa gótica. Me ajuda, pô. E, daí, nós ficamos fazendo. Vamos mostrar para vocês como ficou daqui a pouco. Mas, na realidade, antes eu queria muito falar com o Pedrux sobre uma coisa. Ele fez um minigame ali e eu não aprendi como que joga. Então, vamos chamar o Pedrux para jogar lá e ver como que funciona. Eu baixei uma campainha ali, você ouviu? Eu vi, mano. Eu estou configurando a campainha aqui, velho. Você me deu uma ideia. Enfim, enfim. Oi, Pedrux. Oi, e aí, mano? O que você está fazendo aqui na minha casa, velho? Então, cara, eu estava falando com o povo que você fez um minigame um tempo atrás e eu, literalmente, não entendo como ele funciona ou como ele é, sabe? Tipo, eu não entendo nada, na real. Eu queria ver como funciona e jogar. Pô, mano, faz sim. Vem, vem cá que eu vou te ensinar, velho. Até precisa jogar com outras pessoas depois. Chega mais. Fechou, fechou. Posso ser o azul? Posso ser o azul? Pode, pode. Vai lá. Eu vou ser o vermelho, então. Ah, aquela música lá, né? Do Miranha. Eu acho que não estou louco. É dos Vingadores lá, onde ficou o homem de ferro e pina bike. Tá bom, ó. Pedrux Malone, chegamos aqui. Me explique como que funciona esse minigame. Mano, ó, você está ligado aqui que tem uma pá inteira aqui dessas plantinhas, certo? Sim, sim. Basicamente, o seu objetivo é não cair, mano. Pá? O que eu tenho a alma dispor para isso? Então, esse minigame eu achei dois jeitos de jogar ele. Primeiro, a gente pode jogar igual aquele minigame antigão do Minecraft, o TNT Run. Ah, que é só correr, basicamente, né? É, só correr e aí a gente tenta derrubar o inimigo passando na frente dele e tal. Ou a gente pode fazer um jeito mais radical. Tem uns baús aí do seu lado com umas bestas e umas flechas. A gente pode tentar usar as bestas e, no caso, a besta demora para carregar. Com a pressa da gente não cair aqui, a gente vai tentar carregar e tal e atirar na outra pessoa. Tá bom, vamos uma rodada primeiro normal e depois uma com a besta, que tal? Hum, eu acho melhor em cabeça primeiro, porque o minigame meio que começou assim. Ah, ok. Então, cabeça primeiro, pegar aqui, carregar. Tá, vou pegar uma aqui também, pegar um pequezinho de flecha. Ah, é um pequezinho? Tá bom. É, lembra que talvez você vá morrer ou não, não sei. Então, tira a armadura e tudo. Não me faz a ficar com o outro bom. Não é só continuar com a minha armadura para não morrer? Ah, mas aí, tipo, o objetivo do jogo é basicamente morrer, eu acho. Ah, ok, ok. Então, deixa eu só botar uma caixa chucar aqui com os mozinhos, porque eu tenho bastante coisa. Tá, Pedrugs. Ah, tô com a armadura ainda, né? Esqueci. Peguei a armadura, tô com a cabeça, com flecha, não tem mais nada. Tô pronto. Ó, mas descarrega ela. Vou te pegar mais uma flecha. Pronto. Então, ó, o objetivo é você, quando a partir do momento que você entrar aqui nesse jogo, você começa a carregar. Aí você tem que tentar não cair. Tá bom, é melhor de um, melhor de três? Como que funciona? Vai lá, melhor de três. Tá, pera, 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 pera. Eu sei que eu literalmente nunca joguei isso daqui, mas... Pedrugs, quer fazer uma aposta? Aposta? Vai lá, fala aí. Melhor de três. Com o famoso Vale Twitch. Vale Twitch? Vale Twitch. Nossa, véi. Tá bom, vai lá, vai lá. Tá, tá bom, tá bom. Eu posso atirar as flechas em você ou tenho que fazer você cair mesmo, só pra saber? Pode atirar as flechas. Tipo, pode ser dois vezes que você vai me matar. Ou me atrapalhar todo e eu cair aqui. Ou então você me mata com as flechas. Tá bom, tá bom. Então, acho que a gente entende tudo o que eu precisava, quando você quiser. Tá, última coisa, a mais importante. Vai nos seus controles e desativa o botão de bater. Ah, controles, atalhos, atacar, destruir, desativado. Deixa eu ver. É porque, mano, se você bater numa dessa aqui, tudo ali pra baixo cai e vai ser um trampo do caramba pra recompôr isso aqui. Pode ficar tranquilo que já está desativado, Pedrugs. Certo, então. Então, vamos lá. 3, 2, 1, vai. Au. Ui. Tá. Ih! Aí você está com o glow. É, eu deixo as pessoas que estão fazendo a te... Ai! É por aí. Eu meia fome, né? Então, por isso que eu não deixei comida, pra gente não se recuperar. Eu ia perguntar se eu podia te bater, mas desativar o botão, né? Pois é. Ai, não. Ai, meu Deus do céu, está passando muito perto. Não! Como eu acertei? Não! Que da hora, que da hora. Bom, então, um a zero, Pedrugs. Mano, que da hora. Prontito, senhor Pedrugs. Estou pronto pra mais uma rolada. Vamos lá. Você viu que divertido que é, mano? Você fica todo desesperado e você não sabe como que isso acontece, como você faz as coisas. Mano, é simplesmente horripilante de jogar, por causa que é estranho controlar a besta. Ah, peraí, tem uma flecha aqui, né? Pronto. Mano, é maneiro. Eu gostei, eu gostei. Vai, vamos lá. 3, 2, 1, vamos. Uou, louco! Você tem que acertar no seu pé pra ver se você caía. Eu também estou tentando acertar, mas eu não consigo, velho. É muito difícil. É bem complicado, né? É mais pra acertar você do que acertar... Ai, não. Ah, eu consegui. Vem, Pedrugs, vem, Pedrugs, vem. Ah, eu acho mais divertido tentar acertar no pé mesmo, mano. Mas é mais legal. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Um a um. Cara, é muito, ah, de jogar, né? Pedrugs, Pedrugs. Eu quero, eu quero ver uma coisa. Mano, faltar um. E quem que é essa ganha? Eu queria saber se você tá, ó, a visão sua. Se você quer ir uma vez sem a besta pra ver no que dá, ou se você quer ir com a cabeça de novo. Tá, vamos sem a besta, então, agora vai. Ah, achei que você não ia aceitar. Eu não sei se foi a melhor escolha. Não, é pra gente ter um método de jogo diferente, né? Já tá empatado, então vamos lá. Vamos disputar essa no outro jeito. Beleza, tá sem fome, né? Tô sem fome. Ah, mas se bem que tem como bater, né? Tá, então só fazer a contagem. Vamos lá. 3, 2, 1, vai lá. Ah, pareceu uma cena daquele filme Tron lá, já viu? Ai, que verdade. Calma, calma, tive uma ideia. Tenho ideia. Tive uma ideia, ia dar as boas. Minha ideia é considerada maneira, Pedrugs. Vai lá, ideias, LG ideias. Você? Não, eu caí. Ah, tu caiu! Mano, eu caí de bobo nessa, velho. Eu não vi uma plantinha, velho. Eu nem me entendi por que você caiu. Você só virou? Pô, que sem graça, velho. Eu virei e tava lá, caí da planta, mano. Eu não acredito. É, Pedrugs, pode abrir no Twitterzinho. Ah, não, LG. Ah, não, deixa eu pensar que você vai twittar. Vamos disputar de besta, vamos disputar de besta. Não tem que pensar nada, nem vem, sai. Não, vem cá, velho, não. Não pode sair, Pedrugs, pode sair. Ah, velho, tá bom. Se você quer que eu publique no Twitter, mano. Pedrugs, você vai twittar assim. Eu fiz xixi na cama e um ponto final. Ah, não, velho. Não, vai lá, vai lá, pode ir, não pode ir. E não pode pagar. Ô, Delete, ô, Delete, ô, Delete. Dá uma olhadinha no que o Pedrugs acabou de twittar, rapidinho. Vou ver, vou ver. Fiz xixi na cama, você perdeu a aposta. É a aposta. Perdi. Que aposta que foi essa? Foi jogar o meu mini game aqui, aí eu perdi. Pô, da hora ideia, da hora ideia, velho. Vale o tweet. Maneiro, né? Da hora ideia, porque daí a gente interage tanto canal e o tweet, velho. Bom, como vocês viram, foi legal pra caramba jogar com o Pedrugs. Eu nem acreditei que ele ia fazer o tweet, mano. Eu falei só zoando e rolou. Então, sei lá, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos, tipo, eu posso fazer um vídeo inteiro, basicamente, apostando coisas aleatórias com o pessoal no servidor, em troca de algumas coisas. Numa dessas eu posso pagar prendas, às vezes eu posso não, mas dá pra fazer uma coisa legal. Imagina a foto, eu faço alguém postar uma foto no Instagram, usando, com uma foto da minha skinlota, falando que me ama. Sei lá, pode ser uma ideia bem legal, né? Mas, enfim, agora, brincadeiras à parte, vamos começar a desenvolver o negócio aqui na nossa casa. Vamos começar tirando essas 1 milhão de tocha, que vão acabar dando lag, né? Ó, o tempo do Minecraft. E também vou tirar esses baús, que tem vários baús aqui que eu coloquei só pra zoar, né? Só que ninguém precisa de tanto baú assim, não, né? Tem uma cabeça de uma pul aqui, de Pedrugs, na realidade. Bom, de qualquer forma, tudo está guardado aqui. Nossa, quanto baú e quanta tocha. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de tocha, que eu sou espalhada aqui pra alguns lugares. Tipo, por exemplo, colocar uma tocha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, 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 aqui. Pronto, agora vai nascer móvel. E vamos começar a pegar as coisas que a gente vai precisar pra fazer a nossa casa mal assombrada. Só que tem um problema, uma das coisas que eu vou precisar é a cabeça de Wither Skeleton. E vai dar muito trabalho. E bom, e como eu falei, uma das recursos que nós vamos fazer a nossa casa é a cabeça de Wither Skeleton. Precisamente duas. E é uma coisa que dá muito trabalho pegar. Então, vamos aproveitar aqui, quem me deu a ideia de fazer essas coisas do Rock, foi o Apu, e vamos jogar trabalho nas costas dele. Vai ser, vai ser legal. Vamos bater na grama dele aqui. Oh, que barulho de grama batendo é essa? Seu teto. O Zé, o que é isso? O Zé, me ajuda no rolê. Defende. Que rolê? Você vai ter que trocar de armadura, tá? Eu queria que você me ajudasse a pegar duas cabeças de Wither Skeleton. Umas cabeças de Wither Skeleton? É, tá ligado aquela casa God que você vai me ajudar a fazer? Ah, se tu quiser me dar uma das que eu aceito, mas não serve, não. Vou, 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 vou se apoderar, vou se apoderar. Dependendo, eu até ajudo, mas assim, tem que pagar bem, véi. Ah, pô, nós não eram os amigos monstros, não, apô? Nós não eram os amigos monstros, não? Ó, apô, os amigos monstros, você ajuda, né, pô? Não, pera aí, eu tenho um monstro pior. Olha só, esse monstro aqui é bem mais assustador. Corre. Apô, você quer disputar mesmo? Ah, não, o cara botou o joelho dourado. Apô, chegou a hora, apô. Não, sem joelho dourado. Vamos lá, eu vou trocar minha armadura aqui, porque, né? Tá, não, vai ser de boinha. Eu vou fazer no final, eu vou fazer aquela decoração gótica lá, assombrada da casa, mano. Ah, você tá fazendo a construção do rock? A do rock, a do rock. Cara, é que na real eu achei que ia ficar tão legal e eu precisava decorar minha casa ali com ele dourado em algum momento, né, pra morar nela, então por que não, tá ligado? Ah, por que não chamar o Apô para coletar cabeças de Wither? Pois é, você tem uma espada com saque, né? Tenho, aham. Tá, seria, seria bom a gente levar alguma coisa de ouro ou não, será? Cara, eu acho que não, mano. Ó, vem cá, chega aqui. Hum, falei, falei. Ó, eu vou lançar a boa pra você. Essa fortaleza do Wither que tem aqui no servidor, eu não sei o que ela tem, mano, a fortaleza do Nether, na verdade, mas spawna muito o Wither Skeleton. Ah, tem uma pertinha de casa, né, bem retinha, né? E então? Ó, você sabe que o nosso Nether aqui, ele tá meio estranho, né, mas segue, me segue aí, segue aí. É, por falar nisso, você tá ligado que segue aquele caminho, ele vai pro The End, né? É mesmo? Cara, a gente tem que organizar de fazer um hub aqui no Nether, mano, tá muito bagunçado. Eu vou falar que eu concordo contigo, mas o projeto que eu acho mais chato é Nether Hub, eu não apoio. Eu não apoio, vem cá, ó. Eu tenho preguiça demais. Siga-me os bons, siga-me os bons. Oi, vem pra cá, ó. Aqui, ó. Mano, é bizonho. Chega aí, pra você ver. Ah, então, antes passava por aquele caminho de trilho, né, pra chegar aqui. É, então, antes a gente saia lá do outro lado, véi, mas agora é facinho, facinho. Cara, eu não sei se você já matou o Witherx, o servidor, alguma vez. Eu acho que eu não matei nenhum, na realidade. Chega aí, chega aí, chega aí, vou te mostrar. Ai, meu Deus, você tá aqui, não? Esse daí não é o Wither, não, esse daí é o Wither, não. Nossa, eu ponho fogo. Eu vou te mostrar a boa, onde é que é bom de caçar o Wither, chega aí. Ah, tem um local específico. É, ué, aqui, ó, esse é o lugar, LG. Aqui é o local? Aqui é o local, só toma cuidado pela retaguarda aí, véi. Não, eu tô vendo aqui, tem vários Witherx Skeletons, alta qualidade. Tem vários nada aqui. Ué, cadê os Witherx Skeletons? Então, é, que tem muita gente online, LG. Ó, pô, vamos pedir pra galera sair, vendo que dá? Vamos, vamos. LG, a galera não quer sair, não, mano. Caraca, mano, Pedro, que ser desumilde, né? É que na real, mano, os caras já foram mais humildes, véi. Onde é que você tá, LG? Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Cadê você, cadê você? Eu tô aqui dentro da Fortaleza, vem cá, olha aqui, olha aqui. Ó, pô, tem que lembrar que não tem um nível. Aqui, 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 eu quero te apresentar meu amigo. Vamos matar, vamos, vai trabalhar. A pude, primeira. Não dropou. Ah, vai que você acreditasse. Mas eu tô ouvindo barulho, eu tô ouvindo barulho, você tá ouvindo barulho? Tô, tô ouvindo barulho. Mano, eu tô te falando, véi, aqui é um lugar muito bom, spawna muito vitreoskeletons. Ah, e os meninos acabam de sair pra ajudar, então, na teoria, não tem ninguém agora pra disputar spawn fora a gente, né? Então vai dar tudo certo. É verdade, mano. GG. A pera é que o holandês voador ainda tá logado aqui, ó. Ah, viu? Caraca, ó, pô, mas eu ouvi vários barulhação aqui, mas eu tô vendo os zeros vitreoskeletons. Então, ó, ó, a dica é, farma um pouco aqui dentro, aí quando não tem mais vitreoskeletons, você sai pra fora e olha na ponte. Use x-ray. Mas, assim, é mais perigosa, mas geralmente tem muito vitreoskeletos também, véi. É, quando eu farmo, normalmente, eu farmo em, como é o nome, nesses locais abertos mesmo. Nessas encruzilhadas, você tá em uma aí agora, não tá? Nessas encruzilhadas, vem cá. Eu tô aqui, matou. Não é assim que fala, meu, Zé? Eu não sei, véi. Ó, tem aqui, mano. Tá cheio aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Uh, apu, ó, olha a preta, sem morrer e sem levar dano nenhuma vez. Não tem mais, não? Sorte de principiante. Nossa, mas tu falou que tava cheio, só tinha um, apu. Então, é porque eu não tô muito bem de visão, não, Elidio. Ah, tô vendo. Mano, por que você tá fazendo escudo, véi? Oxi. É que eu tava desativando as partículas, que você viu, manda muito lag. Caraca, não tem mais nenhum mesmo, mano. Isso, tem mais, né? Eu vim de maior peixe da Fortaleza, acho que aqui não tem nada. Pô, 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 você tá perdendo credibilidade, cara. É, você que é azarado, mano. Ah, eu, né? Mano, e o, e, opa, eu ia te contar um bagulho, Zé? E o Pedrux que tu e tô aqui fez xixi na cama, tu ficou sabendo? O quê? Não é nem mesmo, ele realmente tritou com o peixe na cama. Oxi, mas ele foi mesmo? Ah, e é com ele. LG, LG, rápido, rápido, tem três, tem três. Tô chegando, apu, é tu, é tu, é tu, apu. Vai lá, é tu, é tu. Meu Deus, chega mais, meterzão. Tome, tome, tome. Mano, pelo menos uma tem que tropar, velho. É o, 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 é o louco, é o louco. Tum, eu não tinha conquista ainda. Ah, tá lá. Meu Deus, o cara nem conquista. Ah, não, ali, aí não, velho. Eu não mexei com ele. Cara, mas ó, falta uma, por falta mais um minho. E aí, você só precisa de duas? Só duas, é que eu vou usar pra decoração da casa. Mas não, pera aí, calma. Você vai, você me chamou pra caçar a cabeça de Wither pra usar de decoração, velho. Ah, pô, eu vou colocar duas escadinhas de quartzo e elas com um armor stand pra parecer um sofá. Meu Deus, vai lá, não vai. Não é nem mesmo, Zé. Pô, olha o fato curioso. Quando nasce esqueleto normal no Nether, ele tá roubando espalda de trisqueleto, não sabe? Então é bom você matar todos os esqueletos normal. É mesmo? Será mesmo? Eu não sei não, parece que não é mesmo, hein? Cara, tu não confia nas informações que eu tiro da cabeça? Ô, louco, achei dois. Aqui tem mais um. Não, é pior que é real mesmo, Zé. Tá bom, mano, acredito em você, ou enciclopédia Jota. Eu sinto que você não confia, não. Aí, tô vendo mais um, tô vendo mais um. Ai, meu Deus, eu sei um aqui comigo. Mano, posso te contar uma história triste? Pode contar, pode contar. Eu tô ouvindo aqui. Eu tava caçando o Nether Skeleton aqui esses dias que eu fui fazer o Beacon. Hã? Vários Beacons. Mano, eu dropei duas cabeças de o Nether Skeleton de uma vez. Tipo, de uma vez. Matei dois o Nether e os dois droparam. Ah, tá, tá, achei que era dois. Não, não, não. Não é o mesmo o Nether, não. Dois. Eu matei um, dropou, eu dropei outro, não dropou também. Só que daí um Blaze queimou a cabeça, velho. As duas? Não, uma só. Mas é muito trágico, cara. Ah, cara, eu não vou mentir que foi uma situação bem triste. Quase morrer aqui do nada. Cara, achei vários aqui do nada agora, pô. Algum deles vai dropar. Deixa eu te chamar de letra aqui. Tô te falando, fi. Essa fortaleza aqui é bala, hein. Não, agora eu tô botando ferro. Não vou mentir que no começo eu duvidei, cara. Você duvidou. Eu sou um amigo desse, então eu vou falar. Eu duvidei. Ó, pô, não deixando mais nenhum essa fortaleza. É ruim, né? É só procurar direito o que você acha. Pô, logo, achei três. Nossa, você falou tudo, ó, pô. É isso. Mano, eu não tô achando mais nenhum, LG. É que eu tô achando todos. Mas ele não tá dropando nada. LG, você sabia que é mais fácil de você achar em encruzilhada mesmo? Não, esse bagulho da encruzilhada eu tô ligado. Até que teve uma época que a gente farmou junto em algum lugar na encruzilhada, lembra? É, então. Chegando entre esquelas, ó, profissional. Yari, Yari. Topou! Funcionou! Funcionou! Fala do Yari, fala do Yari. A pô, dropou. É isso, mano. Vai, você tá mais um aqui, pô. Pera, gente, vem cá. Eu preciso que você me lembre uma coisa aqui. O que aconteceu comigo? Calma, onde você tá? Ah, não, velho. O cara foi embora, velho. Ah, você tava ali? Eu tô em menos 24,91. Chega aqui pra você ver. Cara, eu acho que eu sei o que é. Vem cá, pra você ver uma coisa. Ah, meu Deus do céu. Calma aí, apu, calma aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Olha esse cara aqui, olha esse cara aqui. Ele não consegue? Ele não consegue passar, mano. Apu, apu, desafio. Matar ele na mão. Oxe, mas ele é fraquinho, mano. Não. Vai lá, apu, vai lá, apu. Meu Deus, cara! É na mão, apu, é na mão. Vai lá, vai lá. Bobão. Não, ah, não foi tão legal que eu te imaginava. Achei que isso é mais entretenimento. Mas tá bom, apu. Eu já me declaro ajudado, mano. Brigadaço, cara. Precisa de alguma coisa, hein? Você precisava só duas mesmo? Só duas, pra fazer as almofadinhas do sofá nem mesmo, não. Você podia ter dropado qualquer cabeça pra fazer isso, LG. É que essa é maneira, apu. Tá bom, tá bom. Não vou te julgar, não. Não pode julgar os amigos, sabia? Tá bom, tá bom. Depois me chama pra ver a casa do rock. Tá, beleza. Te chamo quando ficar pronta, mano. É nóis, obrigado. Valeu. Boa, gente. Funcionou perfeitamente. Nosso amigo apu deu uma ajudadinha pra nós. O Mird, né? O Mird que fala, né? Então, vamos guardar aqui. Agora, a gente tem mais algumas coisas que a gente vai precisar nessa construção. E esse bloco em específico que a gente vai precisar é quartzo. Muito quartzo. Tem foguetinho aqui? Deixa eu pegar um pack. E, bom, eu separei alguns blocos de esmeralda que eu tinha. E a gente vai trocar lá naquela farmzinha de quartzo que o nosso amigo House fez, mano. Mano, o House sempre tem uma mania de fazer uns bagulho da hora, mano. O House, não, na moral, o House tem talento pra fazer bagulho e pânico. E, bom, como a gente vai precisar de mais ou menos umas 90 lajes, precisa de 50, 55 blocos de quartzo e algumas escadinhas também, né? Mas, os aldeão vêm de quantia limitada, se não me engano, né? Então, vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Vamos ver. Nossa, eles vêm de uns azulejos bonitos também, hein? Hum, de terracota. Algum deles vêm de terracota cinza, que eu ia estar precisando também, pra ser sincero. Bom, de qualquer forma, já temos a quantia necessária de blocos. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Temos 108 lajes e 6 escadas. É, aqui já fechou a quantia. O único problema agora vai ser a terracota. Bom, eu vou precisar de mais ou menos 700 terracotas ciano. O House sempre deixa muita terracota aqui, pra gente poder pegar à vontade. O único rolê é que eu acho que ciano não vai ter, porque eu não sei se a terracota ciano gera naturalmente. É, gente, nós temos um bom e um velho F. Terracota ciano não tá tendo no estoque do nosso amigo Rars. Olha o mapa, vamos ver. Então, vamos ter que ir no bioma de mesa e torcer pra que tenha. O bioma de mesa era pra lá, né? É, vamos lá. Bom, chegamos aqui no bioma de mesa. Agora o rolê é o seguinte. Eu tenho que descobrir se aqui vai ter terracota ciano. Eu nunca vi terracota ciano no bioma de mesa. Vou dar uma boa olhada só pra garantir, mas no pior dos casos, eu vou ter que voltar, pegar a terracota normal com o Mano House e craftar todas as terracotas cianos manualmente. Essa aqui é a cinza clara. Eu notei que quanto mais alta a montanha, maior a variação de cores na terracota. E ó, aqui tem uma caverna bem aberta de terracota, então a gente pode olhar mais cores, como por exemplo, a vermelha, a laranja e mais pra cima ainda geralmente tem a amarela. A amarela, a vermelha, essa aqui é marrom, acho que é marrom, não sei se é preto ou marrom, porque a cor da terracota é um pouco confusa. Nossa, a vermelha é bem bonita, né? É, mas como vocês podem ver, o mundo não é tão belo quanto a gente imaginava. Eu vou ter que ir atrás de fazer a terracota ciano. E ó, essa montanha aqui é bem alta e se nela não tem, nenhuma vai ter. Fazer o quê, né? Vamos pra casa e vamos craftar isso. Ó, gente, passou um tempinho aqui, eu tava fazendo cálculos, matemáticas, loucuras. Eu tinha lápis lazuli em algum bão aqui que eu vi, eu acho que era nesse. Pra saber se a quantia que eu tenho de lápis lazuli e de corante verde ia ser o suficiente pra fazer mais ou menos 700 terracotas cinzas, que são o que eu preciso pra poder fazer as coisas de hoje. Cinza não, desculpa, terracota ciano. Aí eu tive que abrir a calculadora e usar sempre dentro do meu cérebro. E eu não tenho certeza se tá certo. Então, vamos craftar agora com o que a gente tem, porque senão eu vou ter que buscar mais lápis lazuli e eu vou ficar muito triste. Tá, primeiro eu vou fazer corante azul, corante ciano e terracota ciano. Agora eu vou botar numa shulker box pra ver quantos que deu. Deu 704. Ah, na real, deu certinho o quanto eu precisava. Eu precisava de quase 700, então, tipo, vai sobrar. Que ótimo. Tá, eu vou precisar de mais vidro preto. Eu tenho pouquíssimos, eu tenho 14, eu vou precisar de uns 30 mais ou menos. Então, vamos fazer mais vidro também. Deixa eu ver se tem areia em algum lugar aqui. É pra eu ter areia, porque eu busquei muito naquele dia. Mas também, às vezes, vem algum mandardo e ele pegou aqui sem me avisar, né? Mas não tem problema se tiverem pego. É, pegaram, mas tá de boa, vamos ver se o Deletinho tem. Tá, o nosso amigo Deletinho não tinha só os vidros, quanto ele tinha a rosa do Winter, que eu vou precisar na construção. E também os vidros, mano. Então, o Deletinho salvou nós. Ah, dá pra fazer assim também? Boa, tá. De item que era complicado, já foi tudo. Agora só tem item que é bobeirinha. Então, a gente já pode ir lá fazer nossa casa mó assombrada. Vai dar de boassa agora, vai ser facinho, tá? Então, eu vou terminar de separar as coisinhas e eu já volto. Calma aí. Beleza, passou um tempo aqui. E, na real, nem era tanto recurso assim. Eu achei que ia ser mais coisa. Ó, o que deu mais trabalho foi arrumar mais uma rosa Winter, que eu só tinha pego duas na casa do Deletinho que ele tinha me fornecido. E os ovos de tartaruga. Fora isso, tudo foi bem facinho. Até as gorgonhas, mano. Pra quem não tá ligado, isso daqui é um daqueles matinhos que fica naquele bioma de coral que tinha perto do deserto. E daí a gente pega eles e depois coloca fora d'água que eles morrem, tá ligado? Eles ficam assim, bem cinzinhos. Vocês vão entender o porquê eu peguei. Mas, cara, foi só isso. Literalmente, só isso. Se marcar, eu acho que cabe tudo no meu inventário. Fora as terracotas, né? Na real, eu acho que pra facilitar a build, eu vou começar pelas terracotas. Acho que é uma boa. Então, deixa eu fazer toda a estrutura de terracota aqui e eu mostro pra vocês. Calma aí. Pronto, terminei de colocar aqui todas as terracotas. E pra quem havia visto também, basicamente, aqui na timelapse, eu morri no meio. É, acontece, né? Mas, enfim, toda a estrutura vai ser mais ou menos assim. E sobrou um pouquinho de terracota e essas madeiras que eu acabei arrancando do chão. Aqui, eu vou colocar duas terracotas aqui, que eu não tampei antes, porque eu não precisava. E aqui a gente vai fazer uma gambiarra. Muito maneira, vocês vão ver. Essa gambiarra é o motivo de eu precisar de duas cabeças de Wittre Skeleton. Vocês vão ficar louco quando verem. Mas é da hora, é da hora, confia. Basicamente, eu vou precisar disso, 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 disso. E vou precisar de dois pistões. Deixa eu ver se o Pedro tem aqui, senão vou ter que pegar lá em casa. Mano, o Pedro não tem um pistão, mano. O Pedro não tem um pistão no Minecraft. Deixa eu ver se eu aputo aí, meu Deus do céu. Mano, os caras não tem um pistão, como assim? Não, agora eu me recuso, eu faço questão. Eu tenho que pegar o pistão da casa de alguém. Tem aqui esse que é meu, mas eu não vou pegar o meu, não. Tá, eu simplesmente desisto. Eu vou pegar o pistão lá em casa, calma aí. Meu Deus, minha casa virou uma mob farm. Tá assombrada, tá assombrada. Tá, o que eu vou ter que fazer é basicamente o seguinte. Vou botar um pistão aqui, um pistão aqui. Stand de armadura virado pra cá, pra cá. Cabeça de Wither, cabeça de Wither. Bloco de apoio. Escada, escada, pistão. E outro pistão. Com isso nós temos um sofazinho. Sim, eu queria exatamente pra isso. Tá, agora pra ficar menos enrolativo, vamos fazer o resto do coração desse quarto aqui, vai. E pronto, como vocês viram no time-lapse, a nossa casa está decorada. Mano, ela ficou tão legal. Eu dei uma escurecida no Minecraft pra entrar nela, pra vocês verem que maneira ficou. É realmente tentar fazer um design de uma casinha um pouco mais assombrada, um pouco mais medonha, porque eu acho que ia ficar bem legal, porque ia, sabe, fugir muito do contexto da vila. Eu acho que ia ficar bem legal pra uma vila varza. Enfim, olhem só como que ficou a nossa casa. Olha isso. Vamos chamar o House pra ver, já que o House entrou? Ó, ó. Olha aqui, ó, nosso sofazinho que da hora. Deixa eu até marcar esse palco aqui, né? Tem baúzinho. Acho que não dá pra abrir, né? Mas tem baúzinho aqui. Tem tudo bonitinho. Pra esse lado aqui tem uma outra escada. Tem essa área aqui do Interboss. Tudo bem bonitinho. Esqueci esse aqui também. Ah, não, tá cedo sim. Tudo bem bonitinho. Tem um tapete aqui pra passar, que dá pra uma outra sala. Que sala foi a que o Apuque fez pra mim essa sala. Ficou bem estranho, mas eu falei, ah, vou deixar, pô, se é que você fez. Tinha maneira. Vamos colocar a cabeça do Coelho Dourado aqui. E aqui, ó, tem alguns bolzinhos pra guardar coisa. E duas salinhas estilo sala Harry Potter. Que não tem nada nelas. Deixa eu só iluminar pra não nascer mob. Mas, literalmente, não tem nada dentro delas. Mas, essa é a casa. Eu gostei demais. Bom, vamos chamar os meninos pra ver. Olha, o House tá chegando. Demorou, mas veio. Diga. Hars, eu queria que você desse uma olhadinha na minha decoração na casa que tu fiz do Coelho Dourado. Eu? Mas por que eu? Porque sim, uai. É que, na real, no Drip Craft, você fez uma casa bem medonha, muito da hora. E daí eu fiz um design mais ou menos assim. Eu queria a opinião sua em específico, tá ligado? Que? Não é pegadinha, não, né? Zero pegadinhas. Pode entrar e ver. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Fala que você ajudou, tá? Olha, que fera, mano. Caraca, que da hora, mano. Você viu? É bem do rock, né? É bem do rock. Mas, por fora, ela não parecia tão grande assim? Caraca, que casa gigante. Eu tive que tampar os blocos do teto ainda. Caramba, mano. Agora você se superou, hein? E olha essa cama aqui, que gasta duas cabeças de Wither Boss. Meu Deus do céu, velho. Olha o frigorbar, aí sim, velho. Você achou da hora? Você achou da hora? Muito, cara. Nossa, não imaginava que ia ficar tão bonito assim. E vários detalhes do rock, ó. Caveira, tudo preto. Caveirão. Tem o Wither, tem cabeça de coelho dourado. Tem tudo que é do rock. Você tá dark. Você tá numa fase dark. Tô gótico, tô gótico. A cabeça de coelho dourado aqui, tem tudo. Eita. Tem até uma gota de sangue aqui. Ah, foi do Apu, foi do Apu. E, credo, não vai fazer ritual aqui não, né, cara? Credo, não, não. Calma lá, né? É só abstrato. E aquela porta ali? O Apu insistiu em fazer essa porta aqui. É aquele que me ajudou a decorar algumas partes. Ele falou, tem que ter uma portinha do Harry Potter. Então, não tem nada. Ah, o Apu é muito tonto, velho. Daí, eu acho que eu vou aproveitar, tipo, a deixa pra descer um andarzinho ali e fazer uma salinha de baú maior só. Boa, caraca, mas tá muito legal, cara. Nossa, eu gostei muito, velho. Pânico demais, né, mano? Muito bom, velho. Decorador. O cara virou builder no drip e agora virou decorador no Irmandade. É isso, velho. É, pra você ver, né? Tom, tom. Tá bom, louco. Mano, que da hora que o House gostou. Queria opinião dele em específico, é por causa que ele é bom com esse tipo de vídeo. Eu fiquei feliz. Enfim, no próximo episódio nós vamos ficar mais forte ou vai começar nossos projetos da Vila Allen. Então, deixa um gostei, se inscrevam no canal, vejo vocês amanhã. E é isso aí, você falou e... Opa, tô feliz.